Eu Briguei com a Mulher Se um homem precisa do bem da gente Não tem coisa melhor do que tirar carinho de homem carente Aí eu deito no colo, peço capo dela, eu peço socorro É um beijinho na boca, um golinho de pinga e um tiro no forro É um beijinho na boca, um golinho de pinga e um tiro no forro Eu Briguei com a Mulher E fui pra zona Gastei tudo que eu tinha em dose, latinha, voltei de carona Eu Briguei com a Mulher E fui pra zona Gastei tudo que eu tinha em dose, latinha, voltei de carona A zona é minha segunda casa e eu gosto muito do lugar Ai eu durmo de volta, ninguém me incomoda, eu durmo no sofá Não falei mal da zona, por ela eu brigo, por ela eu morro É dois beijos na boca, dois golinho de pinga e dois tiro no forro É dois beijos na boca, dois golinho de pinga e dois tiro no forro Eu Briguei com a Mulher Eu Briguei com a Mulher E fui pra zona Gastei tudo que eu tinha em dose, latinha, voltei de carona Eu Briguei com a Mulher E fui pra zona Gastei tudo que eu tinha em dose, latinha, voltei de carona Um dia deu errado, tava o delegado, pula e deu o M Ele olhou para o fogo, pegou minha pinga e disse ao Gême As mulheres nem ligaram, que me ignoraram, que nessa eu me explodo Eu Briguei com a Mulher Eu Briguei com a Mulher Eu Briguei com a Mulher E 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 Briguei com a Mulher Música